Sempre quis criar passarinho solto. Eu acho bonito isso. Aqui em casa, por esses tempos, apareceu um casal de passarinhos diferentes das colinhas e pardais de todo dia. Ele, todo pomposo, de peito amarelo e cabecinha azul brilhante. Ela, meio pardalzinho. A ideia é aprender com eles. Não há como ser um casal, porque as regras que operam o cortejo das aves já estão bem distantes das nossas. Mas eu vou tentar aprender a como cativá-los sem que sejam meus cativos. Porque passarinho nasceu para ser livre na prisão do ar, disse Drummond, e não para morar numa gaiola onde eu determino como, onde e em quais dimensões. Criar passarinho solto é deixá-lo livre para que vá e aguardar que ele volte, porque sabe que aqui em mim ele tem pouso, comida, água, segurança, cuidado. O encanto disso tudo reside no processo de ir conquistando o passarinho para que ele faça parte da minha casa e torne ela um lugar mais feliz, vivo e colorido, sem que ele se submeta necessariamente ao meu controle. Mas criar passarinho solto exige habilidades e responsabilidades que só com muita serenidade a gente consegue fazer. Serenidade, inclusive, é uma das habilidades necessárias para que as visitas desses serzinhos passem de intermitentes a diárias. Vou contar um pouco dos princípios que regem a minha experiência para você. Digo minha experiência com o tom e a gravidade de uma pesquisa científica rigorosa, que cultivar pássaros livres no quintal exige observação criteriosa e experimentação controlada de muitas variadas. A primeira coisa a ser esclarecida é o trato que fiz comigo mesma de não oferecer a eles nada além daquilo que é natural. Inclusive, ouvi dizer que não é nada bom usar produtos artificiais, mesmo que feitos exclusivamente para pássaros, porque eles se habituam com o artificial e não aceitam mais o natural. Sendo assim, nada de artificiais, como a vida natural pede. Também é fundamental que tenhamos responsabilidade. Os passarinhos, aos poucos, se acostumam com o fato de você alimentá-los e oferecer cuidado. Ainda que não os cative, eles se habituam e de alguma forma se tornam dependentes daquilo que você oferece. Você estabelece um vínculo e uma certa dependência deles para com a sua casa. Então, se resolver criar pássaros livres, saiba que existirão ônus. Outra compreensão necessária. Pássaros nasceram para serem livres e assim sendo, eles estão equipados naturalmente da capacidade de escolher permanecer ou não em um lugar. E justamente por serem livres, você vai precisar compreender que, ainda que você se esforce, eles podem simplesmente não aparecer mais. Mas saiba, e esse é um detalhe importantíssimo para você não desanimar. Isso acontece não porque as frutas que você oferece ou a vibe da sua casa sejam ruins ou inapropriadas. Eles se vão simplesmente porque encontraram algo que, para eles, lhes parece mais vantajoso, encantador ou apetitoso. Em resumo, se você quiser criar passarinhos soltos antes de qualquer coisa, pratique a possibilidade do desapego. A probabilidade de eles habitarem a vida toda do seu quintal é mesmo muito pequena. Ainda que muitas espécies se estabeleçam para fazer ninho, quem pode garantir que, quando voarem, eles retornarão? Cautela também é necessária. Apesar de a maioria dos pássaros que frequentam o meu quintal urbano parecerem pacotinhos divinos, uma coisa que tenho aprendido sobre passarinhos é que eles têm índole. Alguns são mais dóceis, mais propensos a chegar perto. Outros são mais agressivos, arredios. E tem também aqueles que vêm para lesar a sua propriedade, comer os fios, sujar suas janelas. Com esses, é preciso cuidado redobrado, porque eles podem aceitar a sua aproximação só para te bicar. Se eles me bicam, se eles me maltratam, não os permito mais. Eu os espanto. Penso, esta é a minha casa. E aqui dentro, só fica o que é bom, bem e belo para mim. Excluindo-se esses pássaros maus, receber a visita, o jogo da aproximação, a graça do pacotinho, vale muito a pena, porque os pássaros, eles nos ensinam muito sobre a plenitude e a como me relacionar com os outros. Porque, para criarmos passarinhos soltos no quintal, é preciso que nos acostumemos à brevidade do encontro. Sempre que recebo as visitas dos passarinhos mais chegados, lembro logo do Vinícius. Porque me vem, a vida é a arte do encontro. É no encontro que a gente se realiza. É no ato que a vida se manifesta. No aqui e agora. No momento efêmero em que o passarinho permanece no seu quintal, é que está orgoso. É no ato do encontro que a graça reside. Por isso, o encontro deve ser pleno. Assim sendo, te recomendo a se entregar e a dar-se a todas as possibilidades que o encontro com aquele passarinho pode desvelar. E assim, a cada dia, apesar de tantos desencontros possíveis, me sinto muito bem pelo vivido. E porque, assim, soltos, os pássaros também me parecem mais felizes. É no encontro que a delicadeza ou a rudeza aparece. É no encontro que os laços se fazem, que os acordos são desfeitos e que impressões são formadas. O encontro com o outro é sempre uma possibilidade. É a oportunidade para nos limitarmos e nos expandirmos. Embora haja tantos desencontros, os encontros todos estão aí. E para que se tornem arte, é preciso que você esteja atento, pleno, inteiro, vendo-os como oportunidades e transcendendo-os, de forma que, em cada um desses encontros, você aprenda a viver enquanto a vida se manifesta. Salve Vinícius de Moraes.